Novamente a Sharon Amaral, dessa vez trazendo para nós o projeto Cacau Sustentável. O melhor cacau é o de Rondônia. Vamos lá com a Sharon Amaral. No projeto Cacau Sustentável de Rondônia, são desenvolvidas ações para fomentar o produto no Estado. Nós vamos conversar agora com a Marci Leide, que vai nos contar como funciona o projeto e quem são os parceiros que fazem parte dessa causa. O projeto Cacau Sustentável e também a identificação geográfica do cacau em Rondônia, que o SEBRAE atua em todo o Estado, ele é para ajudar, melhorar, fomentar, construir uma cadeia sustentável para o desenvolvimento deste negócio. O SEBRAE percebe também que o produtor é o empresário rural, que muitas vezes ele só se vê como produtor, sim, ele produz, porém ele tem que se identificar como um empresário, tendo essa visão de negócio da sua propriedade rural. E é isso que é o papel do SEBRAE, trazendo para o agronegócio essa visão empresarial. Então o SEBRAE, além de trabalhar dentro da propriedade, com consultorias de gestão, o trabalho mais na gestão do empreendimento, ele também acessa a mercado desse produto. E uma vez que essa amêndoa do cacau é transformada em seus subprodutos, como o mais gostoso de todos, que é o chocolate, mais conhecido como o Theobroma Cacaô, para quem não conhece o seu nome científico, além do chocolate, ele também pode vir o Nibis, o mel do cacau, o líquido do cacau, geleia, suco. Então ele, muitos derivados. Além dele também fazer muito bem a saúde, devido aos seus oxidantes, os seus flavonoides, pode pesquisar sobre esses itens também para a saúde. E tem outra cadeia que a amêndoa do cacau traz, que também são os cosméticos. Então o cacau não é só chocolate. Então assim, você não precisa ali se amarrar somente no chocolate. Então ele é uma cadeia grande. E o trabalho do Sebrae é isso, é levar este produto, conhecimento a nível, primeiramente, muitos no estado não conhecem, e também a nível mundial. Que hoje nós temos no nosso estado de Rondônia, a melhor amêndoa do Brasil, que hoje esse produto reside em Jaro. E ele está competindo a nível mundial na França, em novembro, como a melhor amêndoa do mundo. Como que são realizadas essas ações do Sebrae, com essas pessoas que fazem parte? E quem são esses parceiros? Se você puder citar alguns para a gente. Nós temos parceiros, todos são muito importantes. A discussão de hoje é basicamente isso. Vai de encontro, inclusive, com tudo que a gente vem discutindo, que é a parte do acesso ao mercado. Nós temos com o parceiro Aymater, o Senar, que ele é dentro da propriedade como produtor, mas, ao mesmo tempo, nós temos a OCB, que trabalha com a gente com a cooperativa, a Embrapa, que é pesquisa, o Mapa, a Iderão, a SEAGRE, a FAPERU, que é de pesquisa. Temos aqui também o presidente da Cacauron, Câmara Setorial do Cacau, todos em instituições que convergem, cada uma no seu papel, porém, trabalhando com um único objetivo, que é melhorar e fomentar a cacauicultura do estado de Rondônia. Muito obrigada pelas informações, Marci Leide. Chero Amaral para o jornalismo da REMA TV. Que legal! Matéria deliciosa, né? Matéria deliciosa! Música